Ei! Hoje está fazendo sol. Sim. E isso é raro. Não é sempre que faz sol. E a gente resolveu vir passear no lago. No Deer Lake. E ver o que tem aqui de boa. Tem casas aqui. Ah, tem um trem. Uma locomotiva. De onde isso veio? Não sei. Hoje a gente está sem guia, sem planos. Então a gente vai ficar stumbling upon coisas. A gente pode tentar entrar depois no museuzinho. Acho que deve ter alguma coisa explicando qual é a locomotiva. É alguma coisa turística. Você sabe que é alguma coisa turística porque tem as bandeirinhas nos postes. Então o cover também diz. Tem dessas coisas. Que bandeirinhas? Ali! Todo lugar que é turístico tem esses negocinhos assim. Essas flores. Pra deixar bonito. É. Mostra a gente para não ser atropelado. É aqui. Os caminhos simpáticos. Gente, hoje não está frio. Não está frio. Eu estou só usando um moletom. Eu não sei qual foi a última vez que eu usei só um moletom. Fora de casa. Corre. 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 Atravessamos. O pessoal que vai ver o vídeo vai achar que está tipo 25 graus. Não. Está 12. Que é o dia mais frio do ano na maioria dos lugares do Brasil. Acho que o dia ainda nem chega. Tem riozinhos. Tem riozinhos. Tem riozinhos. Tem riozinhos. Tem riozinhos. Tem riozinhos. Porque senão o cachorro vai ser comido por um urso. Isso vai ser ruim porque você está alimentando os animais Silveta. Com o seu cachorro. 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 Eu estou vendo um... Pato? Pato. Tem vários patos. Não consigo, mas a minha câmera acaba focando até. É ruim não estar focando no ar, né? Ah, aqui. Ficando assim. Estou focando em três patos. Esse daí vai alimentar os outros. Não pode. A gente passou pela trilha toda do lago e... Vem, a gente entrou nesse lado aqui e vamos ver onde a gente vai sair. Rua! O que foi essa? Não sei. Tem umas pessoas brincando no gramado lá atrás. A gente... não, isso aqui não é uma... Ah, tem um esquilo, um esquilo! Um esquilo. Um esquilo, tipo, todo dia na frente de casa. É bonitinho. Ele tá comendo. Ele tá olhando pra mim. Gato. É... é um gato muito bonito. Tchau gato. Ah, esse quer dar pra minha câmera? Não? Ah, aqui! Sabia! Chegamos sim na parte que é o City Hall. É legal. Isso aqui... É tipo... O que é um City Hall? Prefeitura. Prefeitura? Ah. Então é a prefeitura de Barnaby. Então a gente volta por aqui, eu acho. E aí eles estão no civilização. Yay! Muitos carros passando. Olha a polícia ali. Muito barulho. É meio decepcionante que não são Mounties, são só uma polícia comum. É o que eles querem que a gente pense. Ok. Estão lá dentro sem cavalos, né? Querem os vestidos de vermelho que eles acham legal? Tem. Ok. Eles só saem em super emergências. Tipo se alguém atacar os pipelines de Maples Harp. A Lina falou que tem as montanhas. Yay montanhas! Corvo! Eu acho que esse portão... Perdeu a utilidade dele. Tem tipo um portão e nada. Tipo um portão e nada. Se quiser eu posso pular. Esse murinho. Ah, mas ele é um portão bonito. Ele é, mas ele não tem muito propósito. O corvo. O corvo. Então tchau, até a próxima vez que eu ligar essa câmera. O corvo está atravessando a rua também. Eu adoro como os corvos estão atravessando a rua andando. Que querem 500 minutos antes. Pelo com o casco que eu me lembro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí tchau, tchau. E aí tchau, tchau. E aí tchau. Obrigado.